E aí, Neguinho! Belezinha, Neguinho? Olha só, Neguinho, tá acabando aqui, né? Olha só o que eu encontrei, Neguinho. Safadinho o rolezinho, né? Na beira da praia. E o pessoal aí é todo equipado, iluminado, olha lá. Ó, parece fogos jardins. O lugarzinho é bonitinho, né? É, Neguinho, você lembra daquele navio que a galera que tá assistindo a viagem, Neguinho, pra Okinawa, sabem que eu postei um vídeo de um cruzeiro, né? Olha lá ele lá, Neguinho, olha lá. Tá vendo, Neguinho? Da hora, né, Neguinho? Safadinho o cruzeiro. Vamos lá ver. É bonito, não é, Neguinho? Fala pra nós, Neguinho. Deixa um comentário aí. Eu vou ver se você acha bonito. Daí eu faço mais coisas, se não, eu faço não. Tchau!